Olá, tudo bem com você? Eu sou o Diego Fernandes, gravando mais um vídeo aqui diretamente do estúdio da Ecos. Esse vídeo de hoje é pra atender a dúvida da inscrita Ana Laura. Ela deixou um comentário perguntando se o rádio da Yongnu, o YN622, disparava os flashes da Godox. Eu disse que não sabia, respondi o comentário dizendo que não sabia, porque eu não tenho um YN622. É isso que eu lembrei de um grande amigo, o também fotógrafo Rodolfo, que está aqui hoje no estúdio, e me trouxe isso aqui, o YN622 dele, pra gente fazer o teste aqui e ver se ele vai funcionar com o equipamento da Godox. Mas antes da gente conhecer o YN622, faça como a Ana Laura, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho pra receber as notificações, e ao final do vídeo, não esquece de deixar o seu like ou dislike. Ah, e também os comentários aqui embaixo. Então vamos conhecer um pouquinho do Yongnu YN622. Será que é o YN622C? Porque o Rodolfo utiliza câmeras da Canon. Então, existe o YN622N, que é pra Nikon, aquele mesmo esquema dos rádios flashes da Godox, né? Inclusive, tem vídeo aqui no canal falando sobre o rádio flash X2T, vou deixar aqui no card. Ele tem um tamanho legal, um tamanho padrão, ele usa duas pilhas AA, e vem com algumas funcionalidades, então vamos ligar ele aqui. Ligamos, aqui logo de cara a gente pode ver três grupos. Eu não vou fazer um review completo desse rádio aqui, porque esse vídeo é mais pra sanar a dúvida da nossa inscrita, tá? Mas vamos fazer um apanhado geral. Aqui a gente tem o mostrador de bateria, aqui os três grupos. Então aqui você pode ver que o grupo A, por exemplo, ele tá configurado no modo M, manual, 1 barra 4 de carga, né? Então ele tá setando o flash a 1 barra 4. 1 barra 4, canal B tá off, e o canal C tá usando TTL com compensação aqui, 0.03. Então são os três modos que você consegue configurar. Então aqui, ó, eu tô com A selecionado, então eu consigo ir mudando a carga dele aqui, ó. Aí se eu quero mudar fracionamento de carga, eu aperto o botão pra cima e pra baixo, ele vai colocando uma compensação aqui, vai de terço em terço. Aí eu aperto esse GR, que é de grupo, ele muda lá pro grupo B. Apertando o mode, eu consigo mudar pra TTL, pra manual. Esse aqui eu não sei o que que é. Você sabe, Rodolfo? Esse SS ou 55 aqui? É, carga pra você escolher. Não, não. Não sei. A gente não sabe, então. Nem o Rodolfo sabe. Ele é o dono, não sabe. Eu também não vou saber. Mas enfim, aí tem a opção off, que você desliga os flashes do grupo B, tá? Então você pode fazer essa configuração com todos os grupos. Vai apertando aqui o GR, que é de grupo, e aí você vai escolhendo o grupo que você quer mudar, o grupo de flashes que você quer mudar. Bom, ele tem disparo na segunda cortina, você pode mudar o zoom, caso você esteja usando o speedlight, você muda o zoom dos flashes. Então ele é bem completo em relação a isso. Só que, já acenando aquela dúvida da nossa inscrita, a Ana Laura, ela perguntou se ele dispara os flashes da Godox. Bom, os flashes novos da Godox, eles vêm trabalhando na frequência de 2.4 GHz e naquele sistema X, que já tem um tempo aí no mercado. O que acontece é que esse Ongno aqui, ele não vem sozinho, ele vem com o RX, que ele recebe o sinal do flash. Como ele foi feito para operar com o Canon, com câmeras da Canon, ele também faz os ajustes no flash da Canon. Então o Rodolfo trouxe até o flash dele, a gente vai dar um disparo depois. Mas você consegue, você liga aqui, você consegue fazer a configuração de canal, ele vai do canal 1 ao 7, então já é também um mau sinal aí, porque na Godox a gente vai até o 16. Mas tudo bem, deixei configurado aqui o canal 7, que é o canal que o Rodolfo opera, e aí você tem que colocar isso daqui no hotshoe, na sapata do seu flash. O fato é que muitos flashes da Godox são flashes de estúdio. A gente tem os flashes Speedlight da Godox também, que você pode colocar aqui, mas eu duvido muito que ele vá controlar. Estou com o meu AD200 Pro aqui da Godox, que como você já deve ter assistido nos outros vídeos, funciona no sistema X. Se ainda não assistiu, vai aqui no card, que tem vídeo também falando sobre o AD200 Pro. Bom, mas vamos ao que interessa. Então, estou aqui com o rádio flash da Yongnu, que o querido Rodolfo trouxe aqui, gentilmente, para a gente testar. Aqui ele está no modo manual. A Grupo A só está no canal 9, então eu vou mudar. Lembra que estava no canal 7, o rádio flash do Rodolfo? O YN622. Então, configurei aqui no canal 7. E como o AD200 Pro não tem o hotshoe, ele não é um flash que vai em cima da câmera, ele não vai encaixado na sapata, também não tem como eu colocar o receiver, aquela outra parte que eu mostrei para vocês. Então, vamos ver se ele comunica diretamente com o sistema X. Já está os dois no canal 7. Grupo A. Vamos apertar o botão de teste. Pois é, Ana Laura, não funciona. Não funciona. E, sinceramente, eu já sabia que não ia funcionar, porque eu já fiz uma pesquisa antes de começar a gravar esse vídeo. Pesquisas, inclusive, em sites oficiais, sites internacionais. E, realmente, todo mundo fala. Não dispara, não vai funcionar. O que funciona é assim. Se você tiver um Yongnu que não é TTL, que ele só tem ali o pino do meio de sincronismo e colocar no flash da Godox, pode ser, pode ser que funcione. Mas tem que ser um Speedlight da Godox. Não pode ser um flash de estúdio. No caso do AD200 Pro, ele é um flash que ele tem a cabeça Fresnel, então ele tem uma cabeça muito parecida com a do Speedlight, e tem a cabeça Bulbo. Deixa eu virar. Que é essa daqui, que é uma cabeça voltada para estúdio, né? Uma cabeça que demanda que você coloque um modificador aqui. Só ela não vai ser uma luz horrorosa, né? Mas é uma luz de estúdio, uma luz que você vai usar com um softbox, com um octa, com um beauty dish, qualquer coisa que você vai colocar aqui na frente para fazer a modificação da luz. Bom, então, como que ele vai funcionar? Em quais situações esse trigger aqui vai funcionar? Ele foi projetado para Canon. Então, ou ele vai funcionar nos próprios flashes da Yongnu, ou ele vai funcionar em flashes da Canon, como é o caso desse daqui. Qual que é o modelo desse flash aqui, Rodolfo Ferrer? Em cima, 600. 600, Speedlight, 600 EX. Então, flash, quantos anos tem esse flash? Doze. Doze anos esse flash aqui. E, ó, funciona, que é uma maravilha. Dá para ver o disparo? Deixa eu aumentar a carga. Inclusive, você consegue aumentar a carga por aqui, ó. Vou mudando aqui e vai mudando lá. Ó, que bonito. Carga máxima, hein? Viu, hein? Então, ele funciona com o flash da Canon. Mas eu vou explicar para vocês o porquê. O que acontece com a nossa querida Yongnu? Yongnu, que salvou muito a vida de nós, fotógrafos, lá no começo, porque era uma marca muito mais barata do que qualquer outra marca que tinha no mercado. E funciona bem. A Yongnu funciona muito bem. Só que como a engenharia da Yongnu, como a Yongnu trabalha? A Yongnu sempre trabalhou com engenharia reversa. Ou seja, ela pegava os flashes da Canon, da Nikon, da Fuji, todas essas marcas grandes, e desmontava, fazia engenharia reversa, e lançava flashes que seriam alternativas a esses flashes de marca, que eram bem mais caros. Então, você tinha, por exemplo, um flash da Canon aqui no Brasil. Sei lá, talvez custasse uma média de R$ 1.800, R$ 2.000, se encontravam em Yongnu, com basicamente as mesmas funções, e às vezes até com funções a mais. Por exemplo, a Canon, ela demorou um pouquinho para lançar o ETTL, e colocar alguns outros recursos, sendo que a Yongnu já tinha feito a engenharia reversa, para disparar na mesma frequência da Nikon, e colocou recursos a mais. Então, era uma alternativa muito mais barata. Então, quando você pagava lá uma média de R$ 1.800 no flash da marca da própria câmera, o Yongnu você pagava R$ 200, R$ 300. Estou falando numa época que o dólar estava um pouquinho mais baixo, né? Hoje eu fiz uma atualização de preços também da Yongnu. Atualização essa, inclusive, que eu quero passar para vocês. Se você já acompanha o nosso canal há mais tempo, já deve ter visto um vídeo em que eu defendo bastante a Yongnu, porque, volta a repetir, funciona bem, ele dispara, sincroniza legal, tem uma carga boa, né? O ponto negativo dele é que o Yongnu dura menos do que os outros flashes de marca, então ele queima mais rápido, não tem assistência técnica no Brasil. Mas, enfim, assiste o vídeo que eu vou deixar aqui no card e lá você vai ver direitinho os prós e os contras de ter Yongnu. Só que eu vou fazer uma atualização para vocês desse vídeo em específico que está aqui no card. Naquele vídeo eu falei, bom, vale a pena você comprar equipamentos melhores, como é o caso dos equipamentos da Godox. Mas, se o dinheiro servir só para a Yongnu, compra a Yongnu que vai funcionar. Eu vou fazer hoje aqui uma atualização em relação a preços, para você começar a repensar um pouquinho em relação a isso. Uma coisa é fato, a Godox veio para ficar e a Godox, ela está trabalhando de uma forma muito diferente do que a Yongnu. Como eu falei, a Yongnu fazia a engenharia reversa, então ela copiava aquilo que já existia e vendia mais barato. Já a Godox, ela está inovando, então ela está criando produtos na qual nem Nikon, nem Canon, nem Fuji atendiam antes, ela está atendendo. Então ela está ali no mesmo patamar de grandes marcas, como é a falecida Bauens, a Profoto, que é caríssima, e eu vejo muitos sites falando de fotografia que compartilham da mesma ideia que eu, que Profoto é para quem quer rasgar dinheiro, porque a Godox faz a mesma coisa por um preço infinitamente menor. Mas vamos falar de preço aqui. Inclusive, quando eu deixei o comentário lá, quando eu respondi ao comentário da nossa inscrita Ana Laura, eu falei para ela, olha, de repente vale a pena você investir num set da Godox. Ela me agradeceu, eu falei, ah, mas espera um pouquinho que eu vou fazer o teste com a Yongnu, que foi o que a gente acabou de fazer e vocês viram que não funcionou. E não vai funcionar. mesmo você colocando o transceiver embaixo ali, o sistema que ele trabalha é um sistema, uma onda de rádio, uma frequência totalmente diferente, então não funciona Yongnu no sistema X. Agora vamos falar de preço. Este vídeo, ele está sendo gravado no dia 23 de abril de 2022, então eu vou passar hoje, os preços de hoje que eu vi no mercado livre e também vi na Lumitec Foto que é distribuidora autorizada da Godox. Vamos começar pelo Yongnu. Eu vi aqui, preços de rádio, do rádio transmissor da Yongnu. A gente tem o YN-E3RT2, R$ 754,37. O YN-622C, segunda edição, ou seja, segunda versão desse rádio, R$ 639, o YN-622N ou C-TX, que é esse que a gente viu hoje, que é a primeira versão, R$ 429. Então, pô, está barato, mas calma, a gente vai chegar no da Godox. O X2T da Godox, que é o rádio que sim, vai funcionar no sistema X, vai disparar os flashes da Godox, ele está custando R$ 480 no Lumitec. E isso parcelado, no Pix, à vista, R$ 456, ou seja, uma média de R$ 30, menos de R$ 30, mais barato do que o Mercado Livre. Aí a gente tem o X-Pro, que já é um flash, um rádio flash da Godox, uma linha mais premium, R$ 639, sendo que a gente tem flash da Yongnu aí a R$ 754, ou seja, o mais caro da Godox, ainda assim, é mais barato do que o da Yongnu. Yongnu, gente, é uma marca que está morrendo, porque eles não estão criando coisas novas, não estão lançando nada de diferencial. O Yongnu é bom, por exemplo, se você usa Speedlight, precisa usar o flash em cima da câmera e de vez em quando usar fora, e já tem alguma coisa ali, talvez valha a pena. mas o que eu aconselho, eu, Diego, tá? Minha opinião, é que você comece já a pensar em migrar para a Godox, porque a Godox, ela está crescendo muito, está inovando muito e ela fez um conglomerado de várias marcas. Tanto que você vai ver equipamento da Greica, que é igualzinho e idêntico da Godox, inclusive a Greica era um dos distribuidores da Godox aqui no Brasil. Tem uma outra marca também chamada Neuer, que você vai ver, eu tenho aqui o SK400, que também tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card, e eu vi um amigo meu com o flash da Neuer exatamente igual o SK400, inclusive, só mudava o fabricante. O meu é Godox SK400, o dele é Neuer SK400, mas o gabinete dele, a lâmpada, a parte traseira é a mesma coisa, é igualzinha, é a mesma, só muda, só quem vendeu colocou uma marca diferente ali. Então, você vê, a Godox, ela começou a juntar essas marcas e trazer tudo para ela. A única diferença é que agora a Godox tem o sistema X, então ela está implementando nas novas versões dos flashes dela, o sistema X embutido para que você não precise mais disparar via cabo ou disparar no modo Slade. Mas vamos continuar aqui falando de preço. Agora vamos falar de flash. Flashes da Yongnu ainda estão mais baratos, porém, tem umas vírgulas aí, ó. A gente tem aqui, YN656EX3, R$662,00. Aí a gente tem o YN9682TTL, R$1.182,00. R$1.182,00 para um flash da Yongnu eu acho bem salgado. Aí vamos fazer o comparativo com os flashes da Godox. Ó, um flash muito bom da Godox, um flash top, que é o V1. Ele está saindo no mercado livre R$1.869,00. Aí você fala, porra, ele é bem mais caro. É, bem mais caro, mas é um Godox, que já comunica com o sistema X. Aí a gente tem na Lumitec o mesmo flash, R$1.770,00. parcelado ou caso você queira fazer a vista no boleto no Pix, R$1.681,50. Lembrando, não tem nada a ver com a Lumitec, eu estou falando dela porque lá realmente está mais barato e eu gosto de indicar coisa barata para vocês, né? Quem quer gastar mais? Ninguém, né? Então, esses são os preços de hoje, pode ser que mude, sempre consulta antes, não vai falar, ah, eu vi o vídeo lá, lá estava falando esse valor. Quem pratica os valores, a política de preços lá é tudo deles. Em resumo, R$1.681,50 o V1, né? Ou seja, ele está R$500,00 só mais caro do que o flash da Yongnu. Só que a gente tem também outras linhas da Godox de Speedlight que ele tem a cabeça Fresnel, que o V1 ele não é a cabeça Fresnel, ele é uma cabeça redonda. Cabeça Fresnel a gente tem o TT562, R$430,00 e eu estou vendo aqui da Yongnu, nenhum flash é tão barato, da Yongnu, nenhum flash chega a R$430,00 e o TT685 TTL, R$920,00 ou seja, ele ainda assim é mais barato do que muitos flashes da Yongnu. O TT685 TTL, eu vi lá na descrição que ele trabalha 2.4 GHz, então é bem possível que ele se comunique com o sistema X. Já o TT5602, já não sei se comunica. Então, antes de comprar, seria importante você fazer uma pesquisa. mas vamos supor que você queira comprar um conjunto de flash e rádio flash. Na minha opinião, vale muito mais a pena você pegar um X2T e um V1, que o V1 ele vai ali no hotshoe, vai na sapata da câmera, dá para encaixar, que aí se você faz evento, essas coisas, você vai precisar do flash lá. É um flash bom, com uma carga boa e se quiser usar fora da câmera, comunica com o sistema X. Então, pô, beleza. Então, meus queridos, é isso, eu espero que tenha esclarecido que a dúvida da Ana Laura seja a mesma dúvida de muitos outros que assistem aqui o canal da Ecos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo. Não se esqueça de deixar os comentários porque eu respondo todos. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Um forte abraço e seja com Jung, Nu, com Godox ou qualquer outra marca. Nunca deixe de fotografar. e se inscreve no canal e se inscreve no canal